Pra beber, pra amar, já sabe Tem que ser com a refreda Meu coração bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor te faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Oh, nada será capaz De apagar esse amor em mim Pra beber, pra amar Toca que eu quero ouvir Hoje eu vim para poder falar Para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardada E que deixei de lado aquele amor Meu coração pois a te entreguei Pois quando te beijei me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber e eu errei Igual a você eu sei que não tem De zero a teste e dou nota 100 E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você venha Igual a você eu sei que não tem De zero a teste e dou nota 100 E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você venha E a galera do Music News Amigo Juca 11 Tamo junto Todo mundo pra terapia Toca que eu quero ouvir Uh!